Ô Thaís, me diz uma coisa aqui, Thaís. Fala, meninos, eu vi aqui pra me divertir. Eu vi aqui pra me divertir. Como é que um português conquiste uma brasileira? Porque geralmente, a gente tá sempre brincando. Eu estive lá em Portugal, adoro Portugal. Fui fazer show lá, como os portugueses são engraçados. Como é que o português chegou em você? Porque o português que eu conheci lá, só falava de Dom Pedro. Dom Pedro tá cá, Dom Pedro tá lá. Pô, que português esse você conheceu, certo? O Manuel, o Manuel. O Manuel e o João Joaquim, né? Não, o Manuel mesmo, o Manuel. Eu estive em Portugal, ele era meu guia lá, né? Ele era meu guia e fala que Dom Pedro nasceu, aqui Dom Pedro morreu, aqui Dom Pedro... Todo mundo é português, o Manuel e o João Joaquim. Não, mas é o Manuel mesmo, o meu camarada. Me diz uma coisa, como é que você conheceu ele? Que talento que ele jogou em tu? Fui engraçado mesmo. Aí, Sérgio, agora você tá aparecendo lá no vídeo, o que é que é isso? Que bacana, gostei. Agora a gente aparece no vídeo, é isso? É, tô bonitão, é gostei. É, são as coisas doidas, ó. Tô bonita, tô bonita, tô bonita. Mas como o Paulo chegou nesse coraçãozinho? Olha, amado, é difícil de falar dessas coisas, porque, assim, eu acho muito engraçado, quando eu comecei a até falar, quase falar uma bobagem, porque quando eu cheguei em Portugal, eu estranhei demais, porque a gente acha que tá no mesmo país, porque parece a mesma língua, mas é completamente diferente. É, Europa. Então, tudo é diferente. Então, é assim, a primeira vez que eu ouvi na televisão, eu fui, quando a primeira vez que eu fui, acabou o jornal, que seria o jornal nacional da noite, assim, o mais sério de todos, acabou o jornal da televisão, que era estatal da RTP, subiram os créditos, aí entrou uma voz de um locutor. Neste domingo, levem seus putos para tomar pica no cu. Eu falei... Neste domingo, levem seus putos para tomar pica no cu. Eu falei, que é isso? Que é isso? Como assim? Pica é injeção. Cu é bunda. E putos são crianças. Então... Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Mas é, os nomes são engraçados, os nomes são trocados. Mas muito engraçado. Eu passei vários perrengues, porque quando eu cheguei, eu falei assim, mas eu quero isopor, isopor para botar aqui, porque fui dar aula, né? Ninguém sabia o que era. Era esferovitch. Esferovitch. Porque são várias esferas, pequenas, brancas. Ah, mentira. Então, tem várias coisas assim, mas o mais engraçado mesmo são as palavras que a gente passa vergonha. Como é que é o ônibus lá, ônibus? Autocar. Autocar. É. É porque tem me falado que tem um nome lá que... Bicha. Bicha é o quê? Bicha é fila. Mas isso todo mundo já sabe. A gente já sabe, né? Mas tudo mundo já sabe. Tem umas coisas que todo mundo já sabe e não tem tanta graça, né? Mas tem umas coisas que a gente fica mesmo, leva mesmo um susto. Mas engraçado também são os costumes, que são completamente diferentes. E tem certas coisas que eu acho bacana. Eu gosto do português, porque o português é educado. É educado. É verdade. É verdade. Você não chega para comprar um quilo de carne, vai dizer, ô tio, me dá aí um... Oi, oi, querido. Não. Vamos lá, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Por favor. Será que, por favor, poderia me dar um quilo de carne picada? É. Obrigada. É verdade. E o telefone? Tá bom. Até logo. Passar bem. Obrigada. Com licença. Tá bom. Até você conseguir desligar. Juro, eles ficam falando. Eles são rápidos também, até na ligação, por exemplo. Eu, o português, esse Manuel amigo meu, ele ligou pro aeroporto, falou, por favor, era Rio e São Paulo, porque ele estava aqui. Por favor, quanto tempo vai levar Rio para São Paulo? Aí a pessoa que ele falou, um minuto. Ele falou, obrigado. Ele desligou. Eles são rápidos mesmo. São objetivos, né? São muito literais, né? Eles vão ao pé da letra, dizem. Mas eu gosto dessa educação, sabe? Que a gente perde um pouco. Principalmente, hoje em dia, que tem uma maneira de lidar com o outro que eu acho que faz bem você ter um cuidado no começar a falar, no se despedir. É um respeito. Educação, né? Educação. É fundamental. Eles são muito educados. É que aqui ficou uma coisa meio... É uma loucura. Não, ficou... E aí? Qual é? Aí, beleza? Qual é? Eu tinha, eu tinha. O que que você fez a sua tia, loucura? Eu não te conheço, eu não sou a sua tia. O que é isso? Agora, eles são muito assim... Por exemplo, eu estava lá no shopping. Aí o elevador desceu. Aí eu... Estava ele e mais umas pessoas no elevador. Aí quando abriu o elevador, eu falei, tá subindo ou tá descendo? O cara olhou para mim e falou assim, tá esperado. Aí eu falei, não, isso é piada não, cara. Isso é verdade. Aí eu falei, não, eu sei, eu estou sabendo, mas o cara disse, se você está subindo ou está descendo. O cara falou, tá esperado, não está a ver? Aí eu falei, mas se você está subindo ou está descendo. O cara falou, tá esperado, não está a ver? Aí eu falei, tá bom, então eu fiquei parado também. O elevador foi embora. São literais, viu? E eles são assim, não são assim? Eles falam assim na ponta da língua, na língua do bagulho que, pô... Tem uma Coca-Cola aí? E aí, oba, tem Coca-Cola? O cara, tem. Aí tá, beleza. O cara, cadê? Você está esperando a Coca-Cola. Você não me pediu? Você não me pediu, você perguntou se tinha. Você perguntou se tinha. Ele falou que tinha. Eu já passei por uma também, eu levei a Regina Duarte, o Caruso, a Gabriela, para fazer uma peça, honra lá. E aí, a gente sai no restaurante, aí a Gabriela, você tem Coca-Lite? Aí o garçom, eu não. A casa. Eu não acredito. É muito engraçado. Não acredito. Que maravilha. Eu estava no restaurante, estava lá com a Graça, o pessoal da Cassis, o pessoal, todo mundo lá. Aí, e estava precisando, a gente estava precisando de uma cadeira para sentar, porque tinha mais uma pessoa para sentar. Eu olhei do lado e vi um, 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 uma pessoa, um casal, e tinha uma cadeira vazia ali. Aí eu falei, por favor, tem gente? O cara me olhou e falou assim, não estou a ver ninguém. Aí eu falei, não sei, mas quero saber se tem gente. Não estou a ver ninguém. Não estou a ver ninguém. Você está a ver alguém? Eu falei, eu também não estou a ver ninguém, mas tudo bem, deixa a cadeira aí, porque eles são assim, bicho. Tu desistiu. E agora, o que eu achei mais legal dos portugueses, eu fui fazer show lá, aí o show estava lotado, o show. E tem uma hora no meu show que eu saio andando pelo teatro e tal, para interagir com as pessoas e tal, e eu perguntei, eu falei assim, vem cá, você é brasileiro ou é português? Porque eu falei assim, eu sou português. Eu falei, mas vem cá, você não conhece Sérgio Marlano, o que você veio fazer aqui no show? Por que você veio aqui no show? Ele falou assim, estava passando, vi uma cara engraçada e entrei. Eu falei, ainda bem que você entrou, pô. Que maravilha, cara. Eu acho legal que eles gostam de comédia, né, cara? Eles vão pela comédia, é uma comédia. Eles entram lá para ver. Ah, mas hoje em dia a gente está precisando mesmo disso. Por isso que eu falei, eu vim hoje aqui para me divertir. O mundo está precisando de sorrir, né? De ar, né? A gente está precisando de respirar, de gargalhar, de defesa. Depois desse tempo todo aí que a gente passou aí em casa, nessa coisa... Tchau, 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 tchau Tchau.